Direto ao Ponto Olá internautas da TV e do Portal Diário do Sertão Mais uma pessoa, mais um internauta do Vale do Piancó, Juliana Doutor Felipe, o clareamento é para a vida toda? Você só faz uma vez? Quanto custa um clareamento? Precisa de manutenção? Vamos lá Juliana O clareamento não é para a vida toda Porque de certa forma muita coisa consegue absorver e manchar os dentes O clareamento ele precisa de manutenção sim Manutenção que eu me refiro é um acompanhamento do dentista O clareamento você utiliza um gel de clareamento Pode ser usado em casa ou no consultório Quando é no consultório é sob supervisão do cirurgião ou dentista E ele vai clarear seu dente O valor vai depender muito de cada clínica, de cada profissional Então isso é uma coisa bem específica Não tenho como emitir valores para você sobre o clareamento Agora existe os tipos de clareamento Existe o clareamento caseiro Que é feito em casa com a plaquinha com gel Depende do protocolo de cada dentista Se uma bisnaga ou duas Existe o clareamento supervisionado no consultório Esse é um pouco mais forte Que as pessoas até falam, clareamento com laser Hoje já tem também uma linha aí de pesquisa dizendo que o laser não interfere mais Que quem clareia é somente o gel Então mais uma vez eu falo, como eu não sou pesquisador Eu não pesquiso sobre isso, eu não tenho nem como entrar nessas arestas aí, nesses pormenores Mas o clareamento, Juliana, respondendo sua pergunta Os valores variam de cada profissional A manutenção é necessária E ele não dura para a vida toda Ele precisa de um acompanhamento Felipe Vieira, Direto ao Ponto Direto ao Ponto